A CIDADE NO BRASIL 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 NELAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Certamente em minha vida Confiarei Que jamais o fizarei Porque o Deus me prometeu Eu alcançarei As promessas e o meu poder Eu me enlarei As promessas do Senhor Todas me cumprirão Certamente em minha vida Confiarei Que jamais o fizarei Porque o Deus me prometeu Eu alcançarei As promessas e o meu poder Aleluia Nós queremos as tuas promessas, Senhor Aleluia Nós queremos as tuas promessas Aplausos 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 O que é isso?